Fala rapaziada do YouTube, tudo G, Gs Asso com vocês? Galera, no vídeo de hoje é uma apresentação, onde eu vou mostrar para vocês aqui o projeto do Maurício. Maurício mandou aqui para casa uma HD de 6 TB, para a gente estar fazendo aquela multijogos personalizada, né? E de antemão eu já vou mostrar para vocês aqui o programa que faz análise de disco, ele vai me mostrar aqui quantos GB ficou em cada plataforma, né? Em primeiro lugar ficou aqui o PC Games 2.0 com 1 TB 670 GB, em segundo lugar ficou o PC Games 1.0 com 558 GB, em terceiro lugar o PS3, né? Com 484 GB. Caso vocês queiram ver com calma, vocês podem dar uma pausa e fazer aqui o... dar uma olhadinha, né? Com calma. Do meu lado esquerdo tem uma listagem, né? Que ele pediu, né? Foi adicionado todos. Agora tem um detalhe aqui, Maurício, deixa eu só ir no finalzinho da tua lista. No final da tua lista, tu colocou para adicionar... foi adicionado o jogo do Pro Skate, beleza? Que tu pediu. E tu pediu também para ser adicionado, se sobrar espaço para adicionar esses jogos. Não deu para adicionar todos. Esse daqui estava em segundo lugar e esse em primeiro. Não deu para colocar esse daqui por questão de espaço, então foi o segundo. Só esse daqui, ó. Se sobrar espaço, beleza? Então é isso. Aqui está o teu HD, ficou com 34 GB livres, né? Eu gosto sempre de deixar aí 50, 70, mas 34 está bacana. Entrando aqui, a gente tem os dois tutoriais. Quando o Radar é 3.0 e aqui o sistema multijogos, beleza? Eu vou estar aqui fechando o programa, vou abrir o sistema. Mas é que está com uma administradora, eu coloco aqui o meu controle. Aí, o seu aparelho controle. Demora um pouquinho para abrir, beleza? Como o sistema é muito grande, vai fazer uma leitura rápida aí dos temas, dos arquivos dos temas. Então, se demorar um pouco, é totalmente normal, beleza? Aí ele já vai carregar aí dentro da tela de abertura, né? A introdução, aí a gente tem aqui as plataformas de coleção, né? Eu não vou mostrar muitas das coleções, mas tem as coleções, beleza? Eu já vou passar lá para as personalizadas, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas tem, tem aí, como está vendo, tem as plataformas clássicas, beleza? Então, vou mostrar aqui o Dreamcast, né? O Dreamcast que eu pedi os jogos do pacote, né? Mas os teus personalizados, eles sempre foram feitos. Não tem como mostrar tudo, 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 mas dá para ter uma ideia, né? De como é que foi, ó. Beleza? Ficou aí um total de 70 jogos no Sega Dreamcast. Aí tem o PSP, o PSP ficou com 50 jogos, é o pacote padrão aqui do Multijogos. Aí tem o PS1, né? Foi adicionado o pacote padrão também. E foi adicionado também os jogos adicionais que tu pediu. Ficou com um total aí de 150 jogos aí no pacote do PS1. Beleza? Muitos jogos massa aí. Aí temos também o PS2, né? Ficou com um total aí de 200 jogos. Da mesma forma, foi adicionado o pacote padrão. E foi adicionado também o que tu pediu, os adicionais que tu pediu, beleza? De acordo com a tua listagem lá. Todos foram adicionados. Somando aí um total de 200 jogos. Foi uma seleção muito boa. É muito o jogo do Pro Skate aí, ó. Show de bola. Aí temos aí o PS3, né? Da mesma forma, foi adicionado... Na verdade, foi adicionado só o pacote da listagem personalizada que tu pediu, né? Somando um total aí de 63 jogos de PS3, beleza? Tá aí os jogos que tu pediu, ó Resident Evil 5, né? O Revelation 2, 1, 1. Alguns jogos do... Prince of Pass, Pro Skate, Spider-Man, né? O Pro Skate, o que mais? Dead Space 1, 2, 3. Dark Soul 1, 2, 3, né? Não, Dark Soul só foi o 2 e esse aqui. Beleza? Então aí, o Dragon Ball. Esse aqui é o pacote do PS3. Aí foi adicionado também 30 jogos que tu pediu aí. Do pacote do PS3 Minis, né? Que são esses jogos mais simples do PS3. Foram adicionados também. Aí temos também o PS Vita, né? Que é a plataforma nova, só 25 jogos. Foi adicionado aí na plataforma nova já que vai sair. Beleza? Pra ficar mais atualizado. Junto com o tema, os emuladores atualizados. Então ele já que já é a nova versão do sistema também. Beleza? O Xbox clássico, né? Que é o primeiro. Foi adicionado aí o pacote da listagem que tu pediu. 65 jogos mais o pacote da versão de listérias. Que é a versão atualizada. Lembrando que já é a versão atualizada. Os emuladores atualizados. Algumas correções. Tudo atualizado. Beleza? Aí somando aí um total de 65 jogos aqui dentro do Xbox clássico. O primeirão. Aí tem o Xbox 360. Foi adicionado também. Somando um total aí de 35 jogos. De Xbox 360. Forza 1, 2. Gears of War 1, 2, 3. Vulgarment. Beleza? Alguns jogos do Sonic, né? Red Dead Redemption. E é isso. Alguns Tony Hawk's, né? Eu acho que tu gosta. Tem muitos Tony Hawk na tua listagem. Aí, ó. Show de bola. Aí temos também o GameCube, né? Foi adicionado para a ponte da versão base. E mais os jogos que tu pediu também, né? Ficando aí um total de 145 jogos de Nintendo GameCube. Nossa, a versão ficou muito boa. Muito, né? For Speed. Prince of Passer. Alguns jogos do Sonic. Resident Simpsons, né? Entre outros. Beleza? Aí temos o Nintendo Wii. Não, não. Nintendo Wii, né? Foi adicionado para o pacote base. Mais os jogos que tu pediu. Muitos jogos do Mario, né? Mario Galaxy 1, 2. Outros jogos do Mario aí. E o Mario Galaxy 2, como um jogão. Caralho Ninja. E o Mario. Entre outros jogos aí de Nintendo Wii. Beleza? Aí temos também o WiiWare. Não vou mostrar muito. E o WiiU. O WiiU, se eu não me engano, foi adicionado o pacote base. Mais os jogos que tu pediu. Beleza? É porque às vezes eu me confundo um pouco. É muita coisa. Mas isso foi isso. Aí, ó. Somando um total aí de... 30 jogos. Beleza? Aí temos o Nintendo Switch, né? Com um total aí de 75 jogos. Foi adicionado aí o pacote da atual estágio personalizada. E somou o total aí de 75 jogos. Geralmente quando falta tipo um joguinho ou dois para fechar os 75, eu coloco. Beleza? Não é sempre não. É às vezes. Mas tá aí, ó. Muito jogo massa aí do Nintendo Switch, né? Guitar Hill, né? Guitar Hill, né? Foi alguns jogos que tu pediu também. Somando um total aí de 15 jogos. Aí temos a coleção de futebol, né? Foi adicionada aí a seleção que tu fez. Que foram seis jogos. Seis jogos. Aí tem o PC Games normal, que é a versão de 1TB, né? E tem também o PC Games 1.0, que é a versão personalizada que tu colocou. Que ficou um total aí de 105 jogos de PC Games 1.0. Que são esses jogos mais simples de PC, né? Não é que são jogos mais ruins ou não. É porque é jogo mais simples. Geralmente jogo 2D. Jogo com menor quantidade de gigas, né? Entre outros jogos aí. Beleza? Então, ficou aí um total de 105 jogos de PC Games 1.0. E PC Games 2.0 ficou um total aí de 66 jogos. A plataforma que pegou mais gigas foi essa daqui, né? O Magui 1, 2, 3, 4, 5, Doom, Dragon Ball, Glash of Fuzzle, Horizon Zero Dawn, GTA V, né? Esses jogos do Homem-Araia Novo, que dá muito massa. Mass Effect, alguns Night 4 Speed, né? Então, foi uma seleção muito massa. Head Dependent, Pichão 12, Resident Evil 4, essa versão nova, né? Resident Evil 6, jogos de skate, mais jogos de skate. B23, e é isso, 66 jogos. Aí, o Game of the PC pro Atalha, que é o cliente que coloca os jogos da de PC. Aí, o 2D Xamon, que são jogos de navinha, foi adicionado o pack completo, como tu pediu. Com um total aí de 105 jogos. Aí, tem Open Board, Mugen, o Mugen tu pediu a mais, é, pediu a mais, eu lembrei agora. Não é muita coisa, às vezes eu esqueço. Mas, foi adicionado aí um pacote da versão base de 1Tera. E, adicionado também, os jogos adicionais que tu pediu dos Mugen, né? Mugen somou um total aí de 150 jogos. Beleza? Muito jogo, muito jogo mesmo. Aí, deixa eu ver se eu me lembro. Aqui já é o pacote básico da multi-jogos, né? Aqui já entra nos arcades, né? Já é o Capricorn. Aqui já é o pacote básico dos jogos arcades, né? Aí, American Legend Games, Naome 1, Naome 2. Temos o Ejo, o Tec 3x2, Master X Live e Tecno Parrot. Foi adicionado também um pacote completo aí com 50 jogos do Tecno Parrot. Beleza? Alguns jogos de luta aí, tem muitos jogos de luta bons. E é isso, deixa eu ver o que mais. É, aqui continuam os jogos arcades, né? Aí tem os Pinball, F2, F2, F3, o Juke Boxing. Aqui tu vai fazer a troca do tema, né? Aqui é o menino de opções, a gente tem a opção de fechar o sistema, trocar o tema para o tema 1, que é basicamente esse tema só com a cover. O tema com a lista, que é esse tema que eu tô mostrando, e o tema 2, né? São três temas. Na verdade, o tema 1 tem tipo uma variaçãozinha, né? Que tem uma lista e o outro tem a cover. Mas aí tem a funçãozinha de desligar o sistema. Às vezes você tá jogando de controle sem fio, quer desligar o PC, não precisa se levantar. Desliga por aqui. E a funçãozinha, na verdade, desligar o sistema é esse daqui, e aqui é a lista única, né? Que é uma funçãozinha onde tem 500 jogos aí, arcades, beleza? Então é isso, Maurício, Maurício, eu vou fechar o sistema, fechar o sistema. E é isso. Obrigadão aí por assistir o vídeo até aqui, galera. Obrigadão, Maurício. Tamo junto. Até mais.